Eu sou mais cachorro do que imagina Eu já peguei se amiga Eu sou mais cachorro do que imagina Este é o ritmo do povo do dia Alô, maduro do Vão Vermelho, história Tu fica me julgando, falando que eu sou safado Que não aguento ver o rabo desvaiar do meu lado Vou te contar uma coisa que tu não sabe Espero que você não tenha um pene-paco Semida com outra mão, de frente a colisão Aí eu pego mesmo Mas eu sou mais cachorro do que imagina Eu já peguei se amiga Mas eu sou mais cachorro do que imagina Eu já peguei se amiga E fiz amor gostoso Come, 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 vai Vem gostosinho, eu fiz amor gostoso Gostoso, 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 gostoso Gostoso, gostosinho, gostosinho Eu fiz amor, eu fiz amor Lembra isso, filha? Fiz amor gostoso, 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 gostoso Tá vendo mãe, você não quis, perdeu Agora eu tô com sua amiga Ela tá gastando e ostentando E fazendo amor gostoso Tu fica me julgando, falando que sou safado Que não aguento ver o rabo desvaiar do meu lado Vou te contar uma coisa que tu não sabe Espero que você não tenha um pene-paco Se me dá contra a mão De frente a colisão Aí eu pego mesmo Mas eu sou mais cachorro do que imagina Eu já peguei se amiga Mas eu sou mais cachorro do que imagina Eu já peguei se amiga E fiz amor gostoso Tome, come, 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 vai Bem gostosinho, eu fiz amor Fiz amor gostoso, 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 gostoso Esse é o ritmo do povo neguinho Aumenta o paredão negão E deixa tocar o que é sucesso Sucesso Yes Chez, chez, chez.